O que é CIMENTO? Fala Mães da Engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos falar sobre um material mais importante da construção civil e um dos materiais mais utilizados no mundo, o cimento. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho um pedido para você. Muitas pessoas que assistem nossos vídeos ainda não são inscritos no canal, então na boa, se você assistir o vídeo, gostar do conteúdo e ver que o canal poderá agregar valor na sua vida, não deixe de se inscrever no canal. Isso ajuda o canal, nossa equipe e aumenta a nossa relevância na plataforma, então se curtiu o vídeo, não deixe de se inscrever no canal. E é claro, deixe seu like no vídeo também, fechou? Mas vamos lá, o que é cimento? O cimento é um material em pó, composto principalmente por calcário e argila, que é misturado com água e outros materiais para formar uma pasta que endurece e se torna resistente quando seca. É um dos principais componentes usados na produção de concreto, argamassa e outros materiais da construção civil. O cimento é produzido por um meio de processo químico, que envolve a mistura de calcário e argila em proporções específicas e a queima dessa mistura em altas temperaturas em um forno rotativo. O produto resultante é um material pulverizado que é moído até se tornar um pó fino. Esse pó então pode ser misturado com água e outros materiais, como areia e brita, para formar o concreto ou argamassa. Existem vários tipos diferentes de cimento, cada um com propriedades específicas que os tornam que são adequados para diferentes aplicações. Por exemplo, o cimento Portland é o tipo mais comum de cimento utilizado na construção civil, enquanto o cimento refratário é utilizado em aplicações de alta temperatura como em fornos e caldeiras. A composição química do cimento pode variar dependendo do tipo específico de cimento, mas geralmente é composto por um conjunto de minerais que inclui silicatos de cálcio, cimento, aluminatos de cálcio e sulfatos de cálcio. Se considerarmos o cimento Portland, que é o tipo mais comum do cimento utilizado na construção civil, sua composição é de 65% a 75% de silicatos de cálcio, incluindo silicato tricalcio e silicato de cálcio, 10 a 20% de aluminatos de cálcio, incluindo aluminato tricalcio e belita, 1% a 4% de óxido de ferro, 1% a 3% de óxido de magnésio e 0,1% a 1% de sulfato de cálcio. Além desses compostos principais, o cimento pode conter pequenas quantidades de outros materiais, como óxidos de sódio, potássio e até enxofre. Mas a pergunta que não quer calar, por que o cimento endurece? O cimento endurece quando a água é adicionada à mistura seca de cimento. Isso porque ocorre uma reação química entre os componentes do cimento e a água, conhecida como hidratação. Durante a hidratação do cimento, os compostos de silicato no cimento reagem com a água para formar compostos de hidratação, que incluem silicatos de cálcio hidratados. Esses compostos de hidratação formam cristais de hidrato no cimento que contribuem para o endurecimento e resistência do material. Os silicatos de cálcio hidratados são os principais compostos responsáveis pela resistência do concreto e são esses que definem sua resistência final. Quando vemos a descrição final do cimento, temos uma descrição envolvendo a sigla CP, que significa cimento Portland, seguido da indicação de classe, seguido da adição e depois a indicação de resistência mecânica. Nesse caso, esse cimento aqui possui a indicação de ICP2F32, que significa cimento Portland, classe II, com adição de filler com resistência mecânica de 32 MPa. A quantidade de silicatos de cálcio presentes no cimento é que definem qual será exatamente essa resistência final. O silicato tricalcio é o principal composto de silicato no cimento Portland e é responsável pela maior parte da resistência inicial do concreto. Já o silicato de cálcio é um outro composto de silicato importante no cimento, que contribui para a resistência a longo prazo do concreto. A hidratação dos compostos de silicato no cimento é um processo complexo, que envolve uma série de reações químicas. Inicialmente, a água reage com o silicato tricalcio e de cálcio para formar hidróxido de cálcio, carbono e silicato de cálcio hidratado, que é um composto amorfo com estrutura de gel. Ao longo do tempo, os compostos de silicato hidratados vão se rearranjando e se organizando em uma estrutura cristalina, que é responsável pela resistência do concreto. Esses cristais de silicato hidratado, hidratado, formados durante a hidratação do cimento, são altamente interconectados, o que dá ao concreto a sua rigidez e resistência. Esses cristais continuam a crescer e se desenvolver ao longo do tempo, o que é uma das razões pelas quais o concreto fica mais resistente com o tempo. E como muitos já já sabem, essa reação química libera calor, o que pode ser observado pelo aquecimento da mistura durante o processo de endurecimento. É importante ressaltar que a hidratação do cimento é um processo contínuo que pode durar vários anos. No entanto, a maior parte do endurecimento ocorre nas primeiras semanas após a mistura chegando à sua resistência mecânica, aos 28 dias. E é durante esse período que o concreto é mais vulnerável a danos ou fissuras. O cimento é um dos materiais mais importantes na construção civil. E como eu já falei, ele é usado no concreto, que é a principal aplicação do cimento. O concreto é usado para construir nossas casas, edifícios, pontes, rodovias, barragens e vários outros tipos de estruturas. Já a argamassa é uma mistura de cimento, areia e água, que é usada para fixar tijolos, blocos e outros materiais de construção em paredes e pisos. O cimento Portland também é usado para estabilizar o solo em terrenos instáveis, como a famosa mistura solo cimento, conhecida também como hip-rap, que é bastante utilizada na estabilização de terrenos e até muros de arrimo. Inclusive, temos um vídeo no canal que fala sobre muros de arrimo e eu vou deixar um card para esse vídeo no final deste aqui. E você, sabia como funcionava o processo de endurecimento e resistência do cimento? Já teve a oportunidade de colocar a mão na massa e construir algo utilizando cimento? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e que na boa vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas. É isso aí amantes de engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.